1º de janeiro de 2019 Tô com o pé direito lá em Jureirê Danananananananana Veio tiro certeiro em 2019 Tô com o pé direito lá em Jureirê Junto com os parceiros, cercado da Zora Top No toque da Porsche tirando o lazer E que Deus abençoe mais um ano pra lutar E multiplicar os trampos na vida Fogo na inveja, joga, assaça pro ar Tô longe do Ezra e da sua fofotinha Cercado de mulheres lindas Os caras tá gastando à toa Perdido louco em Santa Catarina Eu tô lá no P12, tá chovendo loira Cercado de mulheres lindas Os caras tá gastando à toa Perdido louco em Santa Catarina Eu tô lá no P12, tá chovendo loira Dananananananananana Darananananananana Danananananana Danananananana Gravinho na produção, neguinho Tipo um soco na cara de quem desacredita Dei um tiro centeiro em 2019 Tô com o pé direito lá em Juerê Junto com os parceiros cercado das olhas top No toque da pós tirando o lazer Que Deus abençoe mais um ano pra lutar E multiplicar os trampos na pista Fogo na inveja joga, tá só pro ar Tô longe do açaí da sua fofoquinha Secado de mulheres lindas Os caras tá gastando à toa Perdido louco em Santa Catarina Eu tô lá no P12, tá chovendo loira Secado de mulheres lindas Os caras tá gastando à toa Perdido louco em Santa Catarina Eu tô lá no P12, tá chovendo loira É a vinheta produção, neguinho Tipo um soco na cara de quem desacredita